Olá, seja bem-vindo ao Minuto de Fé e hoje vamos refletir o Evangelho de São Mateus. Pedi e vos será dado. O Evangelho de hoje nos fala sobre pedir a Deus. Aquilo que nós necessitamos. Pedir e recebereis, buscar e acharei, bater e será aberto. Como que eu peço para Deus as coisas? É na oração. Oração é diálogo, oração é conversa, oração é falar com Deus. Então lembre-se, quando você reza seu terço, quando você vai à Santa Missa, quando você faz as novenas, como a novena Maria Passa da Frente, que temos aqui na Rede Vida, ou as diversas novenas que fazemos aqui, aos diversos santos, você está falando com Deus. Você está pedindo a Ele. Você está batendo no coração de Deus. Você está dizendo, Senhor, eu necessito da cura do meu filho, da libertação da minha esposa. Senhor, eu necessito de um emprego. Você está pedindo, você está clamando. Portanto, tenha essa coragem de bater no coração de Deus por meio das suas orações. Isso é bater no coração de Deus. Que você possa orar. E oração é diálogo. Você tem rezado? Você tem conversado com Deus? Hoje, o que eu desejo para você, nesta quinta-feira, é que você converse com Deus todos os dias. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe.